E fala galera, aqui é o Luiz, hoje então, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo pra vocês The Journey, mais um episódio que vocês estão esperando pra ver o que que vai acontecer, a gente tá na fucking final of FA Cup, nossa, meu inglês é bom demais, né? Sim, e contra o Southampton, qual time? Tem o Walker, que a gente não gosta muito, ele nos mandou algumas mensagens, uma bem drogado, que era pra ter mandado no início, né, quando eu voltei pra Premier League, não agora, tá acabando, gestando 5 jogos, estamos com 39 pontos, o que é sensacional, dá pra passar o Everton e o Last, não, o Last não dá, eu quero ficar entre os 10, eu falei pra vocês que eu ia ficar entre os 10 e eu quero ficar entre os 10, então um empate, uma vitória, a gente já passa se o Everton perder os 2 jogos, Coisa que é bem difícil, então, vamos tentar em 5 jogos ter 3 vitórias, que eu acho que aí é meio de certeza que o Everton fica em 11º e a gente em 10º, ficando entre os 10 e fazendo o que eu falei que eu queria fazer, é isso aí Se você quiser ajudar o vídeo, deixa aquele like, é de graça e cara, eu amo vocês, todo vídeo tá pegando muitos likes, eu peço 3 mil, que é a meta, e vocês me dão 20, 30, 20 em tipo 3 horas, 50 em tipo, não, 50 nós não conseguimos ainda Se quiser conseguir nesse vídeo, 50 mil likes, pode ser legal, brincadeiras à parte, desce o dedo, espanca esse joinha, que você me ajuda muito, vamos avançar? E hoje, já é jogo, começamos o episódio com um jogo e é contra o Middersbro, Middersburgs, e a gente pode ganhar, porque é em casa, e assim ficamos mais perto ainda do Everton, bora lá Oh, oh, louco, fai Eu tenho certeza que você não precisa lembrar sobre sua posição de ligue Relegação é agora uma verdadeira possibilidade Eu não consigo acreditar nosso predicação, apesar de onde nós estávamos apenas alguns meses atrás Esse pode não ser o maior clube do mundo, mas nós pertencemos nessa ligue Oh, louco, eu me apaixonei, eu quero jogar A verdade é que esse próximo jogo é como uma final de cup para nós Se você quiser jogar na top flight na próxima temporada, você vai ter que ganhar Esses fãs lá fora já seguem você por meio e meio Pai o seu dinheiro para ganhar dinheiro para suportar o seu dia em dia em dia em dia Eles deveriam estar assistindo o futebol do Premier League no próximo ano O que eu vejo em torno de mim é uma equipe capaz de fazer isso Mas é a pena você fazer isso acontecer Isso aí, caramba, vamos Eu fico pensando galera, se a gente estivesse nos 10 de cima Qual seria essa cutscene pedindo para a gente se esforçar e tentar ganhar o título Vocês querem que eu faça cipar um outro The Journey? Deixem aí nos comentários, cipar é uma possibilidade Para a gente ver outras coisas que a gente não viu nesse Hoje tem mais um jogaço e eu sou o Thiago Leifer Trazendo sempre os melhores lances, a não ser no momento que a gente fique em silêncio na narração, Caio Ou na hora do sanduíche, né Também, que a gente come bastante Mas o jogo hoje promete, Thiagão Esperamos futebol de primeiro nível hoje Bormouth contra Middlesbrough Caio dando uma olhada E beleza então, e aí? Não, show de bola O uniforme está bem bacana Vamos tentar sim, molecada Vamos tentar jogar Sem nos confundir É contra o Middlesbrough Eu sei que não é assim que se fala Já falei pela décima vez E eles estão em décimo sexto Quero ganhar Beleza Beleza Linda bola Espera eu passar então Não Beleza Boruc, eu jurei que você ia me ferrar, velho Vai, Fischer Tocou para o barranho Ai, meu parça Beleza Olha o drible Olha a jogada Muito ruim, muito ruim Muito ruim, desculpa Linda bola Só passei O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Cruzamento Dá Boa, 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 boa Boa, boa Boa, Lili Boa, Lili Tá Tô começando com o Uzo Vamos mudar Isso aqui agora Não tem Putz Putz Notei a comemoração do Mu aqui, galera Foi mal aí, ó Vamos lá, molecada Aqui pela bola do Lili Eu desci Eu desci o dedão, mano Estourei Coitado do cara O cara pensou Nossa Nunca mais vou esquecer Essa bola aí do Hunter Ixi, ele tá tentando Achar alguma brecha Pra cruzar, velho E eu tô Ai, ai, ai Tinha que estar no meio ali Aperta Boa, meu parça Boa, meu parça Alguém vem do lado Espera Não, não Espera Ai, Bernardo Esperou demais Mas beleza Acabou o primeiro tempo Tamo muito bem Tô com média 8 Jogando bem Fiz aquele gol Passa do Lili Tá bacana essa partida Beleza Olha que linda Beleza Deixa eu ter cruzado mesmo Oh Fã Deveria ter dado A Lili Deveria Deveria muito, velho Essa, mano Lili tava sendo livre Lá embaixo Nossa Mas finalizou muito mal Eu não esperava isso Linda bola pra Joe Vem pro Pug de novo Levo a panoai Pug Lilizinho Pera Lili Passei Lili Ah, é Pedindo o triângulo Era no X Beleza Lili Eita Lili Chuta Nossa, Daniel Suara Vou passar aqui livre Não De novo Os caras me traparam Véi 1, 2 Eita Falta É falta Beleza Falta é boa Pega o da sobra Pega o da sobra Pega o da sobra Ah, espalma, goleirão É Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Meu Deus Olha a jogada de Hã? Perdi a bola Pra quê? Tá isso dentro de campo Não pode deixar a vitória Escapar Beleza Eita Ah, ele não correu Velho Ah, ele tentou A defesa fica com ela Puts Ah, Pug Eita Tá brincando comigo Meu velho Tava brincando comigo Mas acaba o jogo What a match Jogamos muito bem em casa 1x0 A gente poderia ter feito mais Aquela jogada que o Pug Nos deu na entradinha da área Eu devia ter chutado antes E pá Victor Valdez Do Mothers Beleza Jogaço 8,8 Foi a nossa média Vamos ver Melhor o jogo Foi eu 8,8 também Que show De bola Jogamos muito bem mesmo Gostei Aí De como que eu Luzi Tipo, tocando pro lado E tal Essa foi uma das minhas Melhores partidas também 94% de passes certos E eu dei 48 passes Dois passes importantes Joguei muito nesse jogo mesmo Tente passar a bola Ao invés de perdê-la Ah, manager Ah, virou sorrisada Que que eu Me dou essa exibição Mantendo com certeza Na partida Foi uma surpresa Acho que mereço Acho que mereci Eu jogou muito bem Ah, o time merecia esse gol Era legal Que começaram Com a frente do treinador Eu sabia O que fazer Quando eu vi a bola Cara No gol ali Eu não me esqueci Do meu gol Já caramba O time merecia Esse gol A gente tá jogando muito bem O gol é o que o time Deservou para a nossa performance Hoje Foi um jogo É bom O time fez o que pediram O professor Fez um bom trabalho Exato É bom Beleza então Aumentamos os seguidores Também o nosso valor de mercado Já está em 8 milhões e 500 Tivemos nota média de 8.8 Muito alta E tamo aumentando aí Nosso físico Defesa Tá show de bola Overall 7.4 Boa meu parça 7.4 de overall Agora Nas novas sociais A gente já consegue Quase 350 mil seguidores E já tem outro jogo Já tem Sunderland Meu Deus Beleza Temos outro jogo nesse episódio Mas antes Quero ver as socials Focado na tarefa de hoje Vamos para cima Quero ver nas passadas O jogo golaço Beleza Em geral falando bem de mim E o Harry Kane O Harry Kane me mama Ele gosta de falar bem de mim Sei lá Ele me ama Estou ficando já com medo Sei lá Vai querer me comer Se eu pegar força Eu vou para 80 de força Eu acho que não preciso Acho que o meu fôlego É mais importante Vou ter mais um fôlego Para o lançamento Lançamento também não Sou atacante Eu acho que eu vou pegar Molecada fôlego Fôlego é bom Gastei 2 pontos Assim eu vou ficar Com mais Poção de vida Durante a partida Poção de vida Não achei uma palavra melhor E pelo jeito É Sunderland e Bornemouth Sunderland em 17º Eu quero passar o Everton A gente consegue passar agora Se o Everton perder Ou empatar E a gente ganhar A gente passa eles Vamos lá Em busca dos 3 pontos de novo Olá, eu sou o Thiago Leifert E estou na companhia De Caio Ribeiro Fala, Thiagão Vamos transmitir juntos Esse jogo Que promete ser emocionante Esperamos um bom jogo hoje Sunderland e Bornemouth Caio Ribeiro Suspeito que não haja Um favorito hoje Um confronto bem equilibrado Opa Aí sim, hein Agora sim, mano Uniforme verde Com vermelho e branco Show Dá para entender Qual time é qual Vamos lá Eita Lili Ai, ai, ai Lili Quase, meu parça What the fuck Belo passe Realmente Bem bacana mesmo Beleza Ai, calma 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 Eita Juizão Me matou ali Vai Vai Bola No início do jogo Pega a bola Pega a bola Início do jogo Quero meter a goleada Pega a bola Já fazemos 1 a 0 Depois de ter sofido um crime Que não foi nem uma falta E sim um crime Pedir a bola Bati Mal Mas o goleirão aceitou E é isso que eu quero Que o goleirão aceite 1 a 0 já Tamo junto Olha Isso Isso Nossa Mano Passou como Passou como Ali Nossa Nossa Não precisava Ai, deu certo Toca pra mim então Beleza Ai Eita Ah, foi falta Não foi falta Não foi falta Mano Nossa lateral esquerda Tá levando todos os dibs Caramba E Alborini Se fosse alguém mais foda Nossa Molecada O jogo tá assim Tipo Desde que eu fiz o gol Olha o que que os filha da mãe Me fazem Véi Eu quero matar E aí Beleza Pai Beleza Pai Arrisquei Uh Eu pensei que o cara Ia chegar antes Beleza Não Olha o tamanho do cara Que tá me marcando Será que eu vou? Não, né Muito maneira Ah, que se bater Porque eu sou desses Nossa Perdi 0.2 Como assim? O time da casa Vai mexer no time Perderam a bola Perderam a bola Que drible Levou, hein? Outro que passou, hein? Deixei aqui No ibé Só deixar Caramba Pedi mais nota ainda Velho Mesma coisa Durou como passado Velho Nossa Que jogadaça Nossa Bati muito mal Podia ser iluminada Ela Ah, beleza Dei uma administrada Ali Fiquei tocando Não fiquei tocando a bola No meio, né Mas eu tentava Achar alguém Porque o meu time Tem uma linha de 5 E ninguém passa Só os dois ponta Lá cravado Eu odeio jogar na ponta Eu realmente odiei A formação padrão Do Born Malf Nesse FIFA Eu me ferrei demais Digo que a forma Vitória pra gente Tô muito feliz Mais um gol meu Poderia ter sido dois Eu reacrirei outro Show de bola Mais uma vitória Mais três pontos Acho que passamos o Everton Não fui melhor em jogo Quem foi? Foi o Smith Que saiu Caramba, Smith Beleza Tirou o meu melhor do jogo Desgraçado Mas não vou reclamar não, né Desempenho do jogador Vamos ver É, mais ou menos Feedback com o manager Bastante passes certos Tá Show de bola Gostei Ganhamos Isso que importa Se sentindo bem É isso que eu faço Me sentindo bem Sempre buga no final do jogo Os bagulhos, velho Ah, ele falou Que é pra eu continuar E papar Só que Né, sempre buga Isso é muito idiota Bugar as legendas Tem que arrumar isso aí E aí Bota que tá legal Mas tem que arrumar isso aí Vemos mais alguns seguidores E aqui no overall Vamos ver Se a gente vai aumentar algum Bem, não Quase, quase Então, meu povo O que vocês acharam? Passamos ao Everton E dá pra passar Ainda do Leicester, será? Vamos ver Temos três jogos Dá pra passar O Leicester tem que ganhar Apenas um, não Se ele ganhar um Azedou já Se ele ganhar um jogo Já azedou Se ele empatar Também meio que azeda Vamos tentar Vamos tentar E eu espero muito Que vocês tenham gostado Assim como eu Deste vídeo De The Journey Vamos tentar chegar A meta de 3 mil likes Nesse vídeo aqui Pra no mínimo Ter mais um amanhã Né, mas eu tô tentando Trazer no mínimo Também Uns dois por dia Se pá três Depende do meu horário Saibam que eu tô Me esforçando demais Demais mesmo Pra trazer todos os dias Conteúdo de FIFA No canal E que vocês me motivam muito A porcentagem De comentários ruins Pra comentários bons É tipo 0,05 Assim, um negócio Bem foda mesmo Obrigado Só que eu gosto De agradar todo mundo Aí eu vejo Que as pessoas Querem que eu faça Mais vídeos Eu faça três vídeos Quatro E não dá Molecada Eu que faço tudo Eu gravo Eu edito Eu renderizo E dá um trabalho Vocês não tem ideia Então saibam Que eu estou fazendo O meu máximo E tamo aqui Tamo junto Tamo together Se você gostou Do que viu Se inscreva Pra receber os próximos vídeos No canal Clique no sininho Me siga nas redes sociais Facebook Snapchat Instagram Twitter Todas estão aqui Na descrição É bem importante Ainda mais Twitter e Facebook Porque lá eu posto Uma imagem Quando sai vídeo novo Muita gente gosta Porque avisa Quando sai vídeo Já que o YouTube As vezes dá uma escapulida Mas eu acho que falei tudo já Um grande abraço Do Luiz Um beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri